Eu acho que vocês já estão cansados de saber que eu amo os pretos velhos. E eu queria, em forma de agradecimento, narrar aqui pra vocês um texto muito bonito, que se chama As Sete Lágrimas de um Preto Velho. E antes de narrar esse texto, cantar um ponto, que é um ponto muito bonito. As lágrimas do preto velho Correndo os olhos, mas vendo o coração As lágrimas do preto velho Correndo os olhos, mas vendo o coração Cada lágrima é a dor de um filho seu E o seu pranto é um canto de perdão Preto velho, já foi moço, já sofreu Com a fé em zambi, ele venceu a escravidão Ó que beleza, nossa Umbanda iluminada Tão desprezada, por sinha e por senhor Mas nossa Umbanda fica cada vez mais linda Com os conselhos da vovó e do vovô No cantinho de um terreiro, sentado num banquinho, pitando seu cachimbo, um preto velho triste, chorava. Dos seus olhos molhados, lágrimas esquisitas desciam pela face, e eu não sei por que eu contei. Eram sete Na vontade de saber, eu me aproximei do velhinho E falei, fala meu velho Diz ao teu filho por que externas assim tão visível dor E ele suavemente respondeu Tá vendo essa multidão que entra e sai? As lágrimas que você contou Estão distribuídas a cada uma dessas pessoas A primeira Eu dei pra essas pessoas indiferentes que vêm aqui pra buscar distração Pra saírem por aí falando ironias Daquilo que as suas mentes escuras não conseguem entender A segunda Eu dei a esses eternos duvidosos Que acreditam e desacreditam Na expectativa de um milagre que seus próprios merecimentos negam A terceira Eu distribuí aos maus Aqueles que somente procuram a Umbanda em busca de vingança Desejando sempre prejudicar um semelhante seu A quarta Aos frios e calculistas Que sabem que existe uma força espiritual E procuram se beneficiar dela de qualquer maneira E não conhecem a palavra gratidão A quinta Chega suave Tenho riso O elogio da flor Dos lábios Mas se olharem bem o seu semblante Verão escrito Creio na Umbanda Nos teus caboclos E no teu zambi Mas somente se vencerem o meu caso Ou me curarem disso ou daquilo A sexta Aos médiuns Aos médiuns vaidosos Que só aparecem no centro em dia de festa E faltam nas doutrinas Esquecem que existem tantos irmãos precisando de amparo material e espiritual Assim, filho meu Foi para todos que viste cair Uma a uma As sete lágrimas De um preto velho Esse texto Eu trouxe ele aqui como Uma forma de aprendizado Sim, para você Eu espero que realmente as pessoas Cliquem para assistir Porque Hoje as pessoas Elas estão tão fúteis Elas estão tão vazias Que Eu preciso Fingir que me envolvo em polêmicas E que Realmente vou opinar ou julgar sobre alguém Para que realmente me tenha devido atenção Mas Essa mensagem Ela mostra aquilo que a gente está tentando o tempo inteiro O tempo inteiro ensinar no terreiro O quanto O quanto A gente teve médiuns Que foram Convidados a se retirar da casa Por conta de vaidade Por conta de ego Por conta De estar no terreiro Nos objetivos errados E a gente não pode culpar o consulente Hoje em dia De ele estar no terreiro Com um motivo errado Porque muitas vezes É disseminada na rede Desses falsos sacerdotes Desses falsos terreiros Por isso que eu digo Aqui você Não vai ser vítima De um falso sacerdote De um falso terreiro Eu quero enfatizar demais isso Porque Esses falsos sacerdotes Também tem redes sociais E eles utilizam Disso Para pregar Que dentro da Umbanda É uma tenda de milagres Porque as pessoas Não sabem Mas quando Um cara Ele me mandou mensagem Logo no momento Que eu Comecei a criar Conteúdo na rede E ele me mandou Uma mensagem Falando que ele queria Que eu Fizesse um trabalho Para matar alguém E aí então Eu dei um sermão Nele Disse que A Umbanda não é tenda de milagres Onde você entra com um pedido E ele sai Entregue Aqui não é uma pastelaria Onde em um minuto Está pronto Não é um lugar Onde vai atender Todos os seus Desejos vis Não importa Da onde Que eles tenham surgido E aí eu sofri Ameaça de morte O cara Pegou E me ameaçou Ameaçou contra a minha vida E eu Dei risada Afinal ele estava procurando trabalho Para matar alguém Então Muitas pessoas Elas vão Pelos valores errados Por não terem conhecimento Agora Quando as pessoas Têm o conhecimento E ainda assim Tentam encontrar isso Na Umbanda Aí é uma problemática E a gente tem que estender isso Para fora da Umbanda Tem que estender isso Para o dia a dia Para a vida Porque a Umbanda Não é só Um momento ou outro Que nem eu falei No começo desse vídeo A Umbanda Ela é todos os dias Então é todos os dias Você ser uma pessoa melhor E como nós somos Como nós podemos ser melhores A gente pode ser melhor Talvez não desejando mal Para alguém Simples assim Enfim Não prolongar muito mais esse vídeo Muito axé Espero que tenha sido útil Para você de alguma maneira Se você gosta desse conteúdo Me segue E também Tem os QR codes aqui Para você escanear Axé E aí E aí E aí